Vocês piscaram, e eu já tô aqui de novo pra fazer mais um vídeo de tibiar nesse canal. O que que tá acontecendo com esse ano que tá passando muito rápido, gente? Oi, oi, pessoal! Tudo certo com vocês? Eu sou a Cata, esse é o Cri-LT, e hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pela terceira vez, porque está sempre dando tudo errado. Eu não aguento mais. Vim fazer aqui, então, uma tibiar pra vocês das coisas que eu vou ler, né? As coisas que eu pretendo ler no mês de abril, que abril eu acho que vou ter uma folguinha legal aí, vou conseguir ler bastante coisas que eu quero focar em histórias que eu escolhi ler, mesmo que elas sejam compromissos com editoras. Enfim, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo hoje algumas das leituras que eu vou fazer, que é certo que eu vou fazer, e outras eu vou sortear aqui com vocês. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso no Instagram, de sortear as leituras, e eu achei legal. Então eu vou sortear minhas leituras aqui com vocês. Eu separei aqui algumas leituras que eu quero há muito tempo fazer, então elas vão estar aqui nesse sorteio pra eu fazer com vocês. Mas antes de começar aqui, gente, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se não se inscreveram ainda, de ativar o sininho, de convidar os amigos pra conhecerem o canal do CRIALT, compartilha esse vídeo, deixa o teu like aqui, o teu comentário, me contando o que tu vai ler em abril, que isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. E acompanha o CRIALT nas outras redes sociais, que são o Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, é arroba CRIALT em todas as redes, vocês me acham facinho por lá, beleza? Agora sim, vamos começar aqui, porque esse mês vai ter bastante leitura, eu surtei legal, e vou mostrar aqui pra vocês todas as leituras que eu separei, que eu quero fazer nesse mês, tá? Antes de começar, eu quero dar alguns avisos, gente. Fazer tibiar tem me ajudado muito a me organizar, a priorizar as leituras, porque eu tenho tido muita dificuldade nesse ponto, de selecionar e priorizar o que eu quero ler, o que eu gostaria de ler, então a tibiar me ajuda muito nesse ponto. Durante os meses aí desse ano, eu li muito, inclusive mês passado eu cumpri a minha tibiar, olha só que inacreditável. E o único mês que eu não cumpri a tibiar foi o mês que eu não fiz, que eu aí sim li muito pouco, que foi fevereiro. Então agora eu quero fazer essa tibiar pra poder me organizar, eu não me cobro, gente, em questões de cumprir, de não cumprir, eu sou bem flexível nesse ponto, eu acho que é pra me ajudar mesmo, é pra priorizar, então eu troco leituras, eu tiro leituras, é normal, é tranquilo, tá? Essa tibiar aqui tá sendo bem ousada, na verdade, mas é porque eu tô empolgada pra esse mês e eu quero seguir nessa empolgação aí, por isso que vai ter bastante coisa aqui, tá? Não se assustem, que talvez eu não leia nem metade. Vou começar então falando aqui de uma leitura que me deixou muito interessada, que é Um Milhão de Pequenas Coisas, que eu vou ler em parceria aí com a galera Record, no caso, esse aqui é o selo da Verus. Aqui a gente vai ter a história da enfermeira Ruth, ela é uma mulher negra e ela vai acabar atendendo uma criança branca, filha de supremacistas brancos. Eu tenho visto bastante comentários positivos sobre a obra, mas eu me interessei bastante por essa premissa, porque aparentemente vai ter pontos de vista diferentes, então eu acho que a autora vai trabalhar a história de vários ângulos diferentes, eu gosto bastante disso. Pelo que diz aqui na sinopse, a enfermeira em questão vai realizar o processo de reanimação da criança, só que a partir desse momento vai se iniciar uma batalha judicial por conta do resultado desse procedimento. Eu acho que essa aqui vai ser uma leitura bastante provocativa, bastante interessante, que vai trazer muitas reflexões, por isso que eu me interessei em fazer, então esse mês eu espero estar começando aí a leitura. Então, Um Milhão de Pequenas Coisas vai estar comigo aí durante o mês de abril, eu espero. As duas próximas leituras que estão aqui comigo agora são em compromisso com a editora intrínseca, uma delas eu até estou lendo já, que é Leopardo Negro Lobo Vermelho, do Marlon James. Eu estou gostando muito da narrativa, está sendo uma história muito fluida, em certos pontos bastante confusa, gente, eu não imaginava que fosse ter tanta informação aqui, se trata de uma fantasia, né, uma alta fantasia, onde o autor utiliza de mitologias, ele cria seres, ele cria rituais, então tem bastante elementos, bastante cenas descritas, em alguns momentos as informações se perdem, eu fiz minha paz com isso, eu acho, porque eu sei que algumas coisas vão acabar passando por mim. Eu estou agora ali na página 250, é um livro de quase 800 páginas, então eu já sabia que ia me demandar um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de tempo, então aos pouquinhos eu estou aqui fazendo a leitura, né, e assim que eu concluir, eu com certeza venho contar aqui para vocês como que está sendo a minha experiência, mas eu já adianto, que eu estou gostando bastante de conhecer essa história. A próxima leitura aqui é Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. Aparentemente a gente vai encontrar a história de um relacionamento aqui, que não está dando muito certo, e um dos dois ali sugere que a esposa tenha um amante para que a relação não se perca, para tentar salvar o casamento. Eu comecei a ler o primeiro capítulo, eu não concluí o primeiro capítulo ainda, mas eu já achei bastante interessante, porque de cara a autora já entrega uma quebra de expectativa muito grande no primeiro parágrafo, eu já fiquei assim, meu Deus, eu esperava outra coisa. Me interessei então desde o primeiro parágrafo, espero que continue bastante interessante a leitura para mim. Agora sim, gente, as duas próximas leituras que eu separei aqui, que eu escolhi fazer esse mês, chegaram recentemente, aqui são livros novos, uma delas chegou hoje também, de manhã, que é De Volta para Casa, da Sinan, Sinan, Maguire, que foi publicada pela Morro Branco aqui no Brasil. Essa leitura aqui não é em parceria, tá? Essa leitura aqui é só que fiquei com vontade de fazer. Comecei a fazer hoje de manhã já também, porque eu quero ver se eu tenho interesse em comprar os próximos volumes que estavam em promoção, daí eu quero aproveitar. É uma série que parece ser bastante gostosinha de ler e é bem curtinha também. Veio com um marcador que tá aqui dentro, ó, de volta para casa, super fofinho. Então hoje ainda eu quero continuar essa leitura para ver o que eu acho, como é que vai ser, para se possível eu conseguir pegar os outros livros em promoção também e continuar as leituras. E para fechar aqui, antes de eu finalmente fazer o sorteio das leituras, né, porque, meu Deus do céu, o que será de mim? Nós vamos ter aqui nessa lista a minha nova paixão. Tô apaixonada nessa capa que eu comprei lá na promo de importados que teve na Amazon, que é a Elatsoi, da Darcy Little Badger. Gente, olha o que falar dessa edição aqui. Primeiro que ela tá perfeita, tá linda, 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 e também a capa tá show de bola, ó. A capa é dura. Mas esse livro aqui é em inglês, então vai ser um desafio para mim aí para o mês, que eu quero ver se eu consigo me adaptar bem à escrita da autora, como é que vai ser. Essa história aqui é um YA, né, um jovem adulto, que foi a estreia da autora também. Pelo que eu tinha visto, eu acho que o Sem Spoiler comentou no Twitter que tem aqui representatividade assexual, então eu já fiquei bastante interessada porque eu não sabia dessa informação. A Elatsoi, ela tem um dom aqui que é passado de geração para geração na família dela, que é Lipan Apache. Ela pode levantar, chamar o espírito de animais mortos já, gente. Então eu acho que a capa representa bastante isso aqui, eu acho essa capa linda, é a minha nova capa favorita. E assim, gente, eu quero ver se eu consigo pelo menos dar início na história, né, começar de fato, porque eu tô muito empolgada para ver o que vai entregar aqui a autora para nós. E eu achei essa capa linda, eu achei que a história vai ser linda, tem a questão das gerações também aqui, muita representatividade na história, aparentemente. Eu gosto muito dessa questão de fantasia, de dons, de gerações, então acho que vai ser uma leitura bem interessante para mim, que eu espero poder fazer em abril. Chega, já deu. Agora a gente vai para esse sorteio, senão eu não vou ter como ler nem metade do que eu escolher aqui. Tô aqui com a minha caneca já, então, que a maravilhosa da Monique me deu de presente aqui, sou eu aqui, e aqui atrás tem um textinho que eu postei lá no Instagram do CriLT, me sigam por lá. Vamos sortear aqui então, gente, a primeira leitura, vou bagunçar bem aqui. Vamos ver, coloquei acho que 10 leituras aqui no potinho, então, vou sortear umas duas, três no máximo, porque senão, não sei o que será de mim. Eu fico muito empolgada por essas coisas misteriosas. Vamos lá, vamos lá. Emma, da Jane Austen. Emma, gente, é uma das minhas 12 leituras para o ano. Eu não comecei a fazer essa leitura ainda, eu comecei a ouvir o audiobook dela em inglês, mas como era em inglês, eu falei, não, vou ler o livro que tá aqui na minha mão, tá em português, eu acho que vai fluir mais. E eu tava numa vibe bastante Jane Austen, então eu quero voltar para a minha vibe Jane Austen, aí, para matar essa saudadezinha que eu tô dela depois de reler Orgulho e Preconceito. Então, Emma aí, vai ser a primeira leitura sorteada aqui nesse vídeo. Espero que eu goste muito dessa história, porque foi muito bem recomendada para mim, e eu tenho bastante vontade e curiosidade de conhecer mais da Emma, né, da personagem. Então, abriu, vou conhecer a Emma a princípio. Vamos lá, então, para a próxima leitura. Ai, esse mês promete, gente, eu tô muito empolgada para esse mês, mesmo com faculdade, que eu tô na faculdade de novo, mesmo com trabalho, enfim, eu acho que eu vou conseguir me dedicar bastante para as leituras. Eu não sei porquê eu tô com esse sentimento, eu acho que não sei o sentido e eu quero acreditar nele. Ó, Um Estranho Sonhador, gente. A Lu, que me recomendou esse livro aqui para 12 leituras em 2021 também, então, é uma meta de leitura aí para esse ano. Eu não tenho esse livro físico, eu tenho ele só no Kindle, e eu fui muito bem recomendada pela Lu a não ler quase nada, aí sem saber muita coisa sobre o livro, então eu decidi respeitar isso, não tô procurando saber muito sobre. Eu li o primeiro capítulo em um vídeo aqui no canal no ano passado, então é uma leitura que eu tô, ó, enrolando há muito tempo, que eu espero que eu possa fazer agora nesse mês aqui então. Eu sei que é uma leitura mais extensa também, o importante é que eu quero dar uma chance para essa história também, então agora eu acho que é a minha vez de ler Lainey ou Lainey Taylor. Vamos então agora para o último sorteio aqui, que se não, vou me terminar esse mês. Vamos lá. Peguei. Ah, fechou com chave de ouro, gente, Ladrões de Sonhos dos Garotos Corvos. Ladrões de Sonhos, gente, é o volume 2 da série dos Garotos Corvos, que todo mundo sabe que eu gosto muito. Eu já li esse aqui antes, mas eu comprei a série toda e tô fazendo um projetinho de reler. Eu ia esperar a leitura conjunta que ia acontecer lá com o Léo Oliveira, mas eu não sei quando é que vai ser, então assim, não aguento mais, sabe? Eu quero continuar e quero poder ler os dois últimos volumes, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre os Garotos Corvos, vou deixar aqui na descrição e nos cards para quem quiser conferir. E eu mal posso esperar para começar a ler essa história aqui que eu estava enrolando há muito tempo já, porque eu acho que eu relí Garotos Corvos, foi ano passado, dezembro, nem me lembro quando é que foi. Espero poder ler logo e conseguir fazer essa leitura esse mês ainda, porque é assim, aquela leitura soft, para mim, eu me sinto em casa. Então estamos aqui, gente, com as leituras do mês, as prováveis, várias leituras do mês, mas aí, né, um estranho sonhador que está no Kindle comigo. Se eu vou dar conta, jamais saberemos. Mentira, no fim do mês nós saberemos. Durante o mês, gente, vai ter vlog, vai ter vídeo de leituras do mês, então assim, eu vou mostrando tudo para vocês o resultado dessa tibiar ousada, tá? Vocês vão ficar sabendo o que aconteceu. Eu queria deixar um aviso aqui também, falando sobre contos, que eu não coloquei contos aqui na lista, porque eu estou aí empolgada para ler alguns em específico. Contos e novelas, eu vou escolhendo mais rapidinho, assim, na hora que eu vejo, eu já vou e leio, porque é mais curtinho. Mas é certo que eu vou ler contos, tá, gente? Eu sempre leio, sempre leio uns 3, 4 contos nacionais no mês, então não se preocupem que eu vou trazer leituras por aqui e com certeza vai ter algum livro nacional ou conto nacional também, tá? Quero agradecer muito a atenção de vocês, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha dado certo. Muito obrigada mesmo por estarem aqui comigo no vídeo hoje e me contem aí nos comentários, conversem comigo, me contem o que vocês vão ler, me contem se já leram algum desses livros aqui ou se tem alguma recomendação aí que acha que vai bater com o meu gosto, então deixa aqui nos comentários e vamos bater um papo que vocês sabem que eu amo conversar com vocês. Muito obrigada mais uma vez, então, meu beijão pra vocês, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do CriaLT com mais leituras, livros, fotos e edições e muitas coisas vêm por aí ainda. Eu espero vocês! Tchau!